sobre as principais características e habilidades, né, desculpa, habilidades do líder 4.0. O primeiro deles é o domínio das tecnologias. Eu tenho muito líder, ainda hoje, dentro das organizações, que não sabe ligar o computador. Pode ter certeza, tá, que existe. Então, assim, nós estamos em uma era tecnológica, em uma era digitalizada. O avanço tecnológico surge todos os dias. E você buscar ser um gestor, ser um líder, e não saber, não ter domínio nas tecnologias, ele fica muito complicado. Por quê? Você tem que entender do Excel, você tem que saber mexer, caso tenha a intranet na sua empresa, né, a comunicação interna dentro da sua empresa. Você tem que saber utilizar as ferramentas digitais. Então, por exemplo, você vai fazer, estabelecer novas metas para a sua equipe. Preciso utilizar o Excel, para fazer um gráfico, para montar um acompanhamento. Intranet, é a comunicação interna, é acessar um e-mail, acessar um relatório, enviar um relatório, enviar um aviso. E as ferramentas digitais, para que você possa, ok, utilizar novas ferramentas e novas estratégias para trazer para a sua equipe. Um endomarketing, uma pesquisa de clima digital, certo, uma pesquisa de satisfação, avaliação de desempenho. Então, todas essas são ferramentas digitais que você pode utilizar. Mas, para isso, você precisa saber dominar, você precisa saber utilizar essas ferramentas. Caso contrário, você vai ser um líder muito limitado, que vai estar sempre precisando de alguém para fazer algo. E assim, nós somos líderes, mas somos líderes que devemos ser também estratégicos. Ou seja, saber mexer nessas ferramentas. Ferramentas, um curso de Excel, você não tem um tempo não, você faz aí online, de onde você estiver. Intranet, se tiver dentro da sua empresa, só pedir um treinamento para a equipe de TI, pedir um auxílio, pedir assim, umas orientações básicas. Ferramentas digitais, muitas delas são bem intuitivas. Você faz, você mexe, nem sabe ter conhecimento avançado. Mas, basta ler, basta pesquisar, basta procurar. Então, assim, sempre tenha o interesse, sempre tenha a motivação de estar buscando conhecimento. De estar buscando aprender. De sair da sua zona de conforto e entender que você pode ir além de onde você está. Lembra da melhoria contínua, que eu bati bastante na tecla durante esse curso? E, assim, serve também para a nossa carreira. Você não deve se acomodar. Você deve sempre ver que você pode sempre melhorar. Você pode sempre buscar novas formas de melhorar os seus processos, as suas atividades. A sua entrega, o seu conhecimento. Basta você saber identificar. Você se comprometer em dizer, não, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso aprender mais sobre isso. Porque tem muita gente que é líder. Não, eu sou líder, não preciso aprender mais nada, não. Poxa, que é isso. Isso é até um pecado com você e com a sua equipe. E, poxa, você não tem motivação para buscar melhorias para você. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Novos conhecimentos, você vai conseguir entregar isso na sua equipe, vai conseguir melhorar os resultados, vai dominar mais as atividades, as ferramentas, tá? Então, monta aí um plano, um plano de novos cursos, um plano de treinamento. Você está aqui mesmo na plataforma, tem diversos cursos que você pode estar aprendendo mais. Tem um curso aqui de administração de empresas, que você continua estudando comigo. Tem um curso aqui de gestão de vendas, uma formação em vendas, de liderança, formação em liderança. Tem outros cursos, né? Administração de pequenas empresas, gestão de conflitos, avaliação de desempenho. Então, são muitos cursos para você continuar adquirindo conhecimento e se tornar um líder ainda mais completo. Para que você possa aplicar isso tanto na empresa que você trabalha, como se você for para alguma outra oportunidade. Porque tem gestor que fica ali 10 anos na empresa e não procura se reciclar, adquirir novos conhecimentos. E quando sai, parece que ele está em um novo mundo. E ele não consegue nada de oportunidades porque ele ficou para trás. Ele ficou ali na datilografia. Quando saiu, a gente já estava na era do computador, na era do Wi-Fi. E ele não sabe nem o que... Só um exemplo, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, se você está dentro da sua empresa, não esquece que lá fora existe um mundo. E o mundo está com novas oportunidades, o mundo está com tecnologia, o mundo está com novas ferramentas. O mundo está com conhecimento aí para quem quiser adquirir. Depois eu tenho um entendimento das diversas áreas. Eu preciso entender um pouco de como funciona o financeiro. Preciso entender de como funciona o setor de compras. 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 Para que eu possa me comunicar muito bem com esses setores. E depois as habilidades interpessoais. Então, o que? As habilidades de... Deixa eu trazer para cá, tá? As habilidades de relacionamento. As habilidades de comunicação. As habilidades de escuta ativa. Essa escuta ativa é muito importante para o nosso processo de gestão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado. E a gente não desenvolveu realmente a escuta ativa. A gente conversa com as pessoas, mas na essência a gente não sabe o que aquelas vezes estão falando. E a escuta ativa, ela vem justamente para isso. Você se conversar com outra pessoa e realmente escutar o que ela tem a falar. Escutar realmente o que aquela pessoa está falando para você. Porque tem gente que pode falar. A pessoa é falando e tu está aqui pensando em outra coisa. Não entende, não absorve nada do que a pessoa quis te transmitir. E aquela conversa foi vaga. Foi vazia. E você saiu de lá sem saber o que estava acontecendo. Escutar ativa não. Você chega para a pessoa e realmente chega ali para escutar o que ela está falando. O que ela está tentando transmitir. E já ir filtrando, já ir trabalhando para entender e poder ajudar aquela pessoa. Tá bom? Então, três habilidades fundamentais. Domínio das tecnologias. Entendimento das diversas áreas. E aí desenvolver as habilidades interpessoais. Ah, professor, eu vi aqui um curso de comunicação. Não vou fazer não. Já sei falar. Faça. É importante. Comunicar. Saber se comunicar. Saber escutar. É muito importante. Bom? Nós vamos lá. A gente conversa mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem?